Onde tem dominó, quando tem acidente? Onde, Renato? Faz aquele efeito dominó. POP, 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 POP. Anel rodoviário. Anel rodoviário, Renato. Uma semana... Não deu nem uma semana daquele acidente horroroso, gravíssimo no Betânia, Renato. Foi sexta-feira passada, né? Morreram dois naquele acidente. Agora, feriado, de manhã você pensa, o anel tá tranquilo. Que nada! Um engavetamento, Renato, com quatro carros, uma carreta e um caminhão. E eu vou te falar, não virou tragédia porque Deus pôs a mão dessa vez. Porque o caminhão segurou a carreta. O motorista, Renato, da carreta ficou preso na cabine, mas conseguiu sair depois com tranquilidade. A Etel Correia esteve lá no anel rodoviário agora de manhã e tem os detalhes. Presta atenção, mostrei no início do programa. Vê se isso não é a mão de Deus. O caminhão segurou a carreta, rapaz. Olha isso! Tiago Reis, o acidente aconteceu neste trecho do anel rodoviário. Na altura do bairro Caissara. Segundo informações da polícia, havia acontecido pouco antes, a cerca de 300 metros daqui, o primeiro acidente com vários veículos envolvidos. Havia uma retenção na pista. E o motorista, então, dessa carreta não conseguiu parar quando viu a retenção. A gente vê que ele levava, olha, implementos agrícolas para a região da Bahia. Ele atingiu um outro caminhão aqui à frente e cinco veículos de passeio foram envolvidos na batida. Agora, veja só, à frente aqui da cabine do caminhão, onde estava esse motorista que veio do Paraná, completamente destruída. O motorista da carreta é o Cleverson. Ele teve apenas um ferimento na perna e dispensou atendimento médico. O caminhoneiro contou que saiu de São Paulo com a carga, dormiu em um posto de combustíveis e pegou o trecho de novo às seis horas da manhã. Ele seguia para Teixeira de Freitas quando o acidente aconteceu, cerca de duas horas depois de ele pegar a estrada. O motorista, nervoso, o motorista não quis gravar a entrevista. Esse aqui é o outro caminhão. Ele foi jogado lá no canto da pista. A gente pode ver, olha, que não houve grandes estragos. E além desse caminhão aqui, então, outros cinco veículos de passeio envolvidos. O carro parou ali, aí lá, parou, aí eu só vi, quando o menino veio, deu um casueiro, o caminhão girou para cá e bateu ali naquele corrimão ali. Anel que não tem jeito, não, isso não conserta. Todo dia a mesma coisa. É por causa do acidente que esteve embaixo ali. Aí aconteceu isso. Esse aqui na frente, essa picape, levava pessoas que queriam trabalhar em uma obra na região, o motorista também não quer falar. A situação no anel rodoviário de retenção no trânsito e a polícia militar fazendo a fiscalização. O alerta da polícia é para que os motoristas que estão saindo hoje em viagem tenham muito cuidado, porque o anel rodoviário é assim. No mesmo momento em que está tranquilo, tem acidentes acontecendo e, segundo a polícia, na maior parte das vezes, por falha humana. Chama atenção que é num dia de feriado, quando o movimento é um pouco menor que nos dias normais, né? Sim, infelizmente o motorista acaba agindo com mais desplicência no trânsito, às vezes desrespeitando as regras, excesso de velocidade, às vezes utilizando o celular e acaba resultando nos acidentes. Então é importante a gente conscientizar os motoristas para não adotar esse tipo de procedimento, ou seja, respeitar as normas de trânsito, evitar a utilização do celular, velocidade compatível, para a gente tentar minimizar os sinistros de trânsito. Você viu, Renato, que a mão de Deus, bicho, só pode ser, ia ser outra tragédia. Põe a imagem, olha só, aquele caminhão que acabou também à frente dele, né? Essa carreta, ele ia sair pegando todos os carros de novo, só que ele foi travado pelo caminhão laranja, Renato. É, de vez em quando acontecem os milagres do anel rodoviário, né? Na verdade, de vez em quando não, todo dia, porque senão era tragédia todo dia. A tragédia de vez em quando, os milagres acontecem todo dia, graças a Deus, ninguém ficou ferido gravemente. Em outro acidente no anel.